Atenção! As histórias a seguir são feitas de fãs para fãs. O enredo de cada uma não representa o verdadeiro universo do jogo. Cada artista tem sua visão e entendimento da história em seus próprios enredos. E lembrando que isso é apenas uma fã dublagem. Os créditos aos donos originais estarão na descrição do vídeo. Dito isso, esperamos que se divirtam. Tenham um bom vídeo. Ah, e falando nisso, algum de vocês quer um cachorro quente para acompanhar? Hahahaha! 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 Mas se quiser, eu posso resolver o seu problema. Vai ser fácil como quebrar osso de criança. Hahahaha! Você nega a oferta dele Certeza, garota Porque eu tenho a chave pra te soltar dessa coisa Venha aqui comigo Você hesita, mas a dor é enorme Você acaba aceitando a oferta Agora, mantém essa perna aí parada Então, você pergunta pra ele Cadê a chave? Essa é a chave! Obrigado por terem visto esse vídeo até o final Mas lembrem-se Esse vídeo aqui é apenas uma fã dublagem, ok? Se forem deixar um like nesse vídeo Por favor, apoiem os donos originais também Seja com likes ou simplesmente visitando o conteúdo deles Até porque, se não fosse por eles Não teríamos nada pra fã dublar, não é? Então, também dê o apoio pra eles Porque eles merecem E claro, sintam-se à vontade para ver outros vídeos desse canal É só escolher uma das opções aqui Ah, e para qualquer pergunta sobre músicas usadas no vídeo Ou qualquer outra informação É só olhar na descrição do vídeo Sua resposta muito provavelmente vai estar lá Obrigado por tudo E até a próxima Tchau 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 Tchau